Toco, velho! Toco, velho! Toco! Olá, pescadores! Que tal estamos? Hoje como de praxe, né? Sábado à tarde. Vamos dar uma voltinha aí solito hoje, de companheiro. Só novidades aí. Câmera, iscas novas. Vamos dar uma passadinha aqui. Foi a liguei, tiveram só apertar em quinta veia, vai! É capum! Vamos lá dar uma testada aí. Toco um modelo de isca novo, dois modelos, mais uma isca aí que a gente vai lançar. E acho que dá umas três ou quatro iscas aí pra testar. Vamos ali fora, pescar com o estagiário, dar uma brincadinha, testar essas riscas, ver o que dá pra fazer de vídeo pra vocês aí. Essas semanas aí saindo esses lançamentos pra vocês. Um abraço! Só vocês aí, tá tudo pescando. De sábado à tarde, é praxe, né? Vamos simbora então. Só surgir. Olha o estagiário ali, ó. Na caminhadinha, acampar fora. O estagiário é seu. O estagiário está sujeando. Chegando num biquinho aí da obra em casa. Vamos ver qual isca vão colocar. Mas eu acho que vamos ao lançamento da víbora. Não compre, é caco. Essa vai pra Alexandre. O estagiário está bem louco. Vamos ver se usamos a víbora nessa sujeira aí, levantar uma bocuda. Fazendo lançamento exclusivo da isca aí. Deixa eu limpar. Limpar essa tela. Lançamento aí exclusivo. Óplias. Pesca e traíras em ação. Lançando a isca. Agora eu mostro pra vocês. Vocês já vão ter visto na capa do vídeo aí. Bora, vamos fazer ela tirar umas bocuda aí. Olha, gurizada, ó. Víbora. Estreia isca. Essa aqui já tomou uma paulada nas patinhas. Vamos com o grube assim mesmo. Vamos colocar ela aí. Vamos ver o que vai dar dessa isca velha aqui. Tirar aqui. Tirar aqui. Olha a carinha. A víbora, porque ela tem uma cara de cobra. Tem os focinhos. Já testei ela. Já vi o trabalho dela. O trabalho dela é sensacional. Vem dando popadinha e dá umas aradinhas assim. Muito louca. Isso aí vai chamar muito a atenção essa isca. Vamos meter ela na água agora, que é o principal. O estagiário já tá lá. Foi lá me roubar aquele olho d'água. Só porque eu disse que ia pescar lá, ó. Estagiário. Fome. Ó. Ó. Primeira. Enganchou. Ah, enganchou nos pastos. Primeira traída na Vibro. Já me enganchou a linha na Bonavara. Por que o seu olho pra casa? Eu acho que tô. Não, eu tô. Ah, tô? Não sei. Não dá pra ver se tá. Tá. Tá filmando, ó. Levou e foi pro pasto. Deixei escapar. Primeira traída na nossa víbora aí. Meia dúzia de arremesso, nem isso. Rasgou o olho grube velho e segue o mesmo. Enquanto ele estiver agarrado aqui. Eu achei que nem tinha traíra aqui. Ele é tão raso. A víbora velha fez aparecer uma traíra. Não sei se ela acertou a boteada ou não. Acho que não. Já tinha visto ela se mexer ali. Não, ela errou, não desmanchou o grube. Foi na minha fisgada que ele correu pra trás. Ah. Olha aqui. São poço. Pua na isca. Olha aí. Que botada que ela deu na isca. Errou o grube. Eu parei a isca. Vamos ver se ela... Não vai vim de novo. Agora foi. Ah. Não consegui fisgar. Ela agarrou e baixou na sujeira. Olha. Já me enrolei de novo. Se ela pegou na isca ou no grube. Tem que ver se ela pegou na isca. Eu tenho que ver um grube de outra cor. Que ela tá enxergando melhor a isca. Eu acho que foi. Eu rasguei o grube na fisgada. Ela segurou a isca. Passar pro grube vermelhão. Ver se ela enxerga melhor o grube agora. Pegar na pochete aqui. Vamos botar outro grube. Guardar esse porque ainda dá pra usar. Não deu o que? Esse vídeo... Quem tá me roubando peixe é estagiário. Acho que o vídeo aqui tá com três minutos. O outro deve ter dado uns dois. Não faz... Bateu aqui. Aquela que me bateu aquela hora. Vou te roubar. Vou roubar também estagiário. Remessa de novo. Não tem aqui dez minutos. Já três batidas na... Víbora. Nada dela. Eu vou ver se dou um zoom depois. Alguma coisa. Mostrar pra vocês é fora de série. Isso que eu tô no campo onde eu não gosto de pescar. Que é isso aqui ó. Sujeira forte. Mas vou atracar. Tem que tirar as teima dela aqui onde vocês gostam de pescar. Ai... Atirou na boca. Dá-lhe estagiário. Tinha que cair na boca da traíra. Ah... Escapou. Só passa. Muita sujeira aqui. Por isso que eu não gosto dessa pesca. Tem que estar com uma vara muito forte pra arrancar fora. O bicho eu não gosto. Vamos atracar. Olha aí. Atirou logo pra cima. Atirou logo pra cima. Não. Atira em cima. Atira em cima. De lá pra frente. Olha. Pera aí que eu tiro pra ti. Eu vou pegar depois. Olha o tamanho da traíra na viúgo. Dá um oi. Não é aqui que eu vou pegar ela pra ti. Olha. Ele fez escapar a minha traíra. Ah... Olha, grusado. Estagiário me fez perder a minha traíra na viúgo. Eu não fiz nada. Fiquei sepiando aqui. Você quer o vizinho barro? Tem que arrumar, cara. Sim, eu vou arrumar agora. Não precisa estar bem bonito. Tem que mostrar que ela pegou. A traíra até pequena ainda agarrou, né? Acabar. Toco velho. Toco velho. Toco velho. Toco. Toco gurizada. Vamos arrastar. Vamos arrastar. Porque é toco. Na lapa. Por que que é da lapinha? Lá é tão toco. Pesou porque vem agarrado na sujeira. Olha aí, ó. Nossa primeira traíra da víbora. Ae. Bonita traíra, gurizada. Ó. Vamos tirar a sujeira. Para de morder que eu to com a mão perto da tite. Se vocês fossem conseguir ver. Se vocês quebrou um dente. Ou subiu um dente dela ali ali. Que que é o dente. De uma traíra. Olha a morder tia. Aí leva. Leva os dedos perto para tirar a pasta. Ela morde. Bicho santo. Aqui ó. Não, não era. Olha aí, gurizada. Víbora fazendo sua primeira vítima. Fica bela na traíra. Bonita traíra. Bem agarrada na sua da boca. Mais agarrada que a morder prima. Mais agarrada. E aí. Mais agarrada. Vai te embora. Olha mano. Graças. Graças pela brincadeira. Puta que pariu. Eu tava vendo ela. Ah é? Era um Naco. Mas um Naco. Ah mentira. Mas era assim ó. Ela agarrou da isca, eu passei na cara demais dela, tinha passado mais longe Agora veio, foi só a tua disparar Ela é pequena Merde As brabas É bem boas Toda lanhada das brigas Vem cá, vem cá, vem cá, tem que aparecer Braba Essa aqui anda acasalando Tá toda Deixa eu ajeitar essa vara aqui Ei Tá toda demolida A pau Os acasalamentos Olha aí Toda destruída Pobre louca, velho Agarrado Só no beicinho Tava só na pelezinha Bate embora, irmão velho Vai seguir brigando por aí cheio Ficou ali, ó Indo bem devagarinho Ali tá ela, ó Ficou parada ali, eu tô de óculos, tô enxergando Não sei se vocês estão enxergando ela Vamos ver se eu pego ela de novo Será que ela é Será que ela é Tão braba assim? Não quis Não quer saber de De víbora de novo Pra vocês verem que ela tá ali, ó Ó Viu? Lá vai ela Viu? Olha aí, rapaz Essa aqui tá num choco Ela não tá Ela tá espantando Tá ali ela ainda Com o lombo de fora Para que foi Eu não vou mais olhar Porque quando eu olho o peixe Tá só agorando meus peixes Já me fez perder 5 3 Ela agarrou mais na isca Ela agarrou mais na isca Estagiário já me fez perder 5 traízes Ó Outra Ih, braba rapaz Braba Ah, você foi É, fui deixar a criança pelhar Não vi pra onde é que ela foi Não vi pra onde é que ela foi Boa traíra Bonita traíra Nossa víbora aí, ó Levantando muito peixe hoje Muito peixe Vamos, seguem Vamos, seguem Vamos, seguem Pra lá A patinha da rãzinha nadando Que é pra lá A traíra gosta de morder A presa Ela morde atrás Hoje, como elas estão muito ligeira Olha aqui Quer aparecer no vídeo também Bota a vara na pochete Pra ficar dentro da água Como elas estão muito ligeira Elas estão batendo a frente Não é um dia apropriado para pescar de girino Só que é uma coisa rara Elas estão muito elétricas Ela bate uma, duas, três vezes Tu bota de novo, ela vem de novo Quase sempre a traíra bate atrás Então é uma isca que é bastante funcional Ainda mais no dia que ela está um pouco lenta Lenta, atrasada Batendo atrás Que é a que a gente chama Aí, ó Pra quem é ela aqui, ó A do meu lado Isca tipo girino A víbora Mano gurizada, nos escuros fechando o vídeo da nossa víbora Pera aí, deixa eu ligar aqui, velho Isca levantadeira de peixe que é uma loucura Rapidinho na tarde ali Duas traíras pra foto Duas escapadas nos pés brincando Mais umas dez, doze batidas Quem tá me filmando? Chororizada Logo aí na óplias Víbora